Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um delicioso pão de cebola. É um dos melhores pães que já fiz até hoje. Fica com uma massa fofinha, é facinho de fazer e muito gostoso. Pra iniciar a receita, coloque duas cebolas médias no copo do liquidificador. 2 ovos, 200 ml de leite, 100 ml de óleo, 2 colheres de sopa rasas de açúcar e 1 colher de café de sal. Coloque pra bater e deixe por um minutinho pra triturar bem a cebola. Enquanto isso, pessoal, já vai deixando seu like, aproveite para se inscrever no nosso canal também. Depois de bem batidinho, passe o líquido pro recipiente. Adicione 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Misture bem pro fermento hidratar e diluir mais rápido. Em seguida, vou colocar aos poucos a farinha de trigo. Tô usando 5 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara é de 220 ml. Vai colocando a farinha de pouco a pouco e trabalhando bem. Talvez você precise de mais ou de menos. Isso depende de farinha pra farinha. Coloque um pouco de farinha na mesa e sobe a massa por uns 5 minutos. O ponto da massa é esse quando ela fica lisinha e macia. Pra ficar mais fácil, vou dividir a massa em duas partes. Abra essa primeira parte fazendo um rolinho e não precisa deixar muito fino. Vou cortar a porção do meu pãozinho de mais ou menos uns 2 dedos e meios. Mas se você tiver balança, você pode pesar e fazer um tamanho padrão. Pega um pedacinho de massa, dobre as pontinhas pra dentro, coloque na mesa e dê uma boa boleada. Olha só como que esse pãozinho de cebola já fica bonito. Coloque na assadeira e deixe um espaço de um dedo entre eles. Essa receita me rendeu 14 pãezinhos de mais ou menos uns 60 gramas cada. Tampe o tabuleiro com pano de prato e deixe descansar por uns 40 minutos até dobrar de tamanho. Pra pincelar os pães, vou fazer uma misturinha de uma gema com os dois dedinhos de leite. Misture bem pra dissolver a gema e passe por cima de cada pãozinho. Essa receita, ela é bem fácil de fazer e bem econômica e rende bastante pãezinhos. Coloque uma pitadinha de orégano por cima dos pães. Leve pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 40 minutos. Gente, olha como que os nossos pãezinhos de cebola estão maravilhosos. Só de olhar essa delícia, já fico salivando. Olha só a maciez desse pão e o cheiro. Gente, vocês não tem noção de quanto tá gostoso. A massa fica bem fofinha com o pão macio e muito saboroso. É só passar uma manteiguinha e aproveitar esse maravilhoso pão de cebola. E pra você que ficou até aqui, compartilhe essa receita. E pra você que ficou até aqui, compartilhe essa receita. E aí